Música Segura meu garoto Johnny daqui a pouco a gente fala contigo Bater um papo aqui com essas duas feras Brigadão pela moral aí no som Galera Mais um resenha futsal pra vocês Hoje com o Neguinho Craque de bola, um craque multidisciplinar E o que é que é? Essa fera já mais veterano Mais um cracaço, um pivô De muita movimentação Arrebentando Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Eu queria saber quais são os ídolos de vocês No futsal Bom cara, meu ídolo pra me tornar pivô É o Jorginho, cara Eu quando um pouquinho mais de moleque Não tô moleque Meu irmão jogava na GM lá em São Paulo E ele era o pivô na ocasião Fazia mágica Eu não jogava tanto de pivô, jogava um pouquinho mais de ala E via ele fazer coisinha no nosso linguajar E pegava a bola E antes o goleiro saía e dava cavado e tudo mais Desde então até comprei o tênis dele Na época tinha um tênis com o nome dele E desde então me tornei pivô Graças a ele, o Jorginho E aí Neguinho? Cara, eu não tive o prazer de jogar com ele no clube Mas um cara que eu admiro muito Pela multifunção que ele tem dentro do futsal é o Vinicius Schumacher também é um cara que eu pude trabalhar Que me ensinou e me espelhou bastante coisas O próprio Neto também Então são nesses que eu me espelho pra dentro da quadra Agora eu queria que vocês falassem um pouco Das principais características da equipe do outro Que quer fala da equipe Do Neguinho, Neguinho fala da equipe do que quer É Pato falando do Galo, Galo falando do Pato Cara, eu vejo assim Eu tive o prazer de trabalhar com o Lacerda Eu vejo que o time tem a cara do treinador Esse time é a transição deles muito rápida A intensidade de jogo Eu que como trabalhei com ele, volto a dizer O treinamento dele Certeza que é a mesma coisa que eles fazem no jogo Que é sempre estar buscando, brigando pela bola Sempre, nunca estar deixando o adversário meio que respirar E essa velocidade que o time adquiriu Eu vejo isso na equipe do Pato Neguinho? Cara, eu vejo um jogo muito cadenciado Porém muito inteligente Atlântico sempre seleciona muito bem as bolas pra atacar É muito consistente na marcação A característica acho que vem de anos já Muito bons passadores Excelentes caras de frente Com referência O famoso futsal raiz Que a gente fala sempre Então acho que é isso que eu vejo na equipe deles Keké, você é de uma geração raiz Neguinho, um pouco mais novo Já tem uma transição maior Já tem uma série de outras situações Keké, o que você aprendeu Pra chegar aqui hoje? Neguinho, o que você ainda pode aprender? Sem dúvida, na minha trajetória Como pivô mesmo Eu vejo que hoje eu mudei Ao decorrer da minha carreira Nos últimos anos Eu me adequei a um novo estilo Eu era um pivô de ficar muito mais paradão De brigar com o beck Pra estar mais servindo Não que eu não faça isso hoje Acho que em alguns momentos eu faço Mas por alguns treinadores Que passaram junto comigo Me alertaram que eu tinha um pouquinho mais de Um pouco mais de qualidade Não que os outros não tenham Que eu poderia estar saindo do jogo Poderia estar também trazendo A equipe adversária em linha Pro outro sair Então eu vejo que isso aí Eu meio que evoluí Me evoluindo a cada ano E não que eu não deixe de Eu acho que o pivô raiz Não vai morrer nunca Eu acho que é o jogo mais eficiente No nosso futsal Haja visto que Vários outros atletas Assim como o torcedor do Neguinho Que ele é um jogador universal Joga várias funções Que se ele cair de pivô Na ala dele ali Ele consegue sustentar a bola Consegue parar a bola E dar continuidade Assim do grande jogo Que é o jogo de pivô Acho que é mais ou menos por aí Eu vejo isso também Evolução é notória A gente todo ano tem coisas novas Professores novos Com metodologias novas Sistemas novos de jogo A gente precisa se adequar O mais rápido possível Pra estar dentro dessa Dessa novidade Que sempre é apresentada pra gente Mas eu sempre falo isso Cara Eu falo isso pra nossa equipe também A gente não pode perder a essência Essência é muito simples A gente tem que ter uma transição rápida O máximo de qualidade possível Pra gente chegar no ataque Um contra um Bola pra frente Pivô, segura Outrapassagens Eu acho que isso Por mais que venha coisas novas Dentro da modalidade Ela não vai ficar pelo caminho Que foi a essência do futsal Então isso não vai se perder A gente sabe que final é entrega Tudo já foi visto A leitura de cada equipe já está feita Como é que vocês pretendem Jogar essa final O que vai ser decisivo Pra que vocês saiam com o título Acho que pra nós Do Atlântico É muito fácil A pergunta responder Não a prática em si Porque acho que é tudo Ao contrário Que fizemos no primeiro jogo Não desmerecendo a vitória deles Que foram unânime Que foram superiores A gente Na circunstância do jogo Foram letais Vi eu que no começo do jogo Até conseguimos controlar bem o jogo Em si A partir do momento Que tomamos os dois gols Muito rápido Se perder Eu acho que pra nós é isso É o que a gente está Do ponto de partida Desde quando acabou lá Por mais difícil que seja A gente esqueceu Apagou Sabemos que aquele ali Não é o nosso time Não é o que nós apresentamos O ano todo Então é fazer uma nova partida Vamos estar diante Do nosso torcedor Nossa casa é cheia Assim como foi a deles Eles fizeram o dever De casa deles Cabe a nós fazer o nosso Aqui dentro de casa Bem feitinho Neguinho Cara A gente sempre fala isso A gente tem um jogo Muito intenso Então a gente tenta Minimizar a margem de erro Sempre né A gente tenta errar muito pouco É lógico que a gente Em casa fez um jogo Que talvez não aconteça mais Todas as bolas Praticamente Duas ou três bolas Que eles chegarem Em vantagem numérica Que eles são sempre Que fazem Que concluem isso a gol Eles não tiveram esse êxito Talvez aqui aconteça Então a gente não pode Pecar nessas coisas É A gente não pode dar Esses tipos de brechas Que aconteceram Lógico que o placar Foi elástico Uma coisa que talvez Não vai acontecer mais É Mas a gente espera Poder minimizar essa margem aí A gente não quer errar É É uma final Todo mundo quer ganhar A gente sabe a importância que tem Mas cabeça boa pra jogar Não vai se decidir nada De uma hora pra outra E a gente precisa estar muito calmo Pra fazer isso O que que vocês podem falar Pra quem tá em casa Sobre tudo que aconteceu esse ano Na equipe de vocês E o que pode acontecer Pro ano que vem O que que as pessoas vão ver Nessa final Pô cara Eu espero Pode ter certeza Que vai ser um grande jogo Assim como foi um de lá Tomara que por nosso lábio Claro a vitória Mas vai ser um grande jogo Esse caldeirão aqui Vai estar completamente lotado A cidade respira futsal Já aproveitando E emendando Essa outra pergunta Eu acho que a gente precisa De mais pato De mais erechim Assim De mais atlântico Sabe Cidade que respira o futsal Que fazem o trabalho acontecer Acho que as duas equipes Foram coroadas Uma final de liga Pelo trabalho sério Isso envolve patrocinadores Envolve comissão técnica Diretoria Envolve tudo Eu falo pelo meu clube aqui Que estou há 5 anos São muito sérios Eles estavam almejando isso É um trabalho de longo prazo E sabe que para chegar na liga É muito difícil É o campeonato mais difícil do mundo E eles vêm se preparando Ano a ano Investindo cada vez mais Não é à toa Que se tornou o clube Que se tornou Ganhou todos os títulos possíveis O único título que falta É a liga nacional Então eu vejo que é o que falta mais Mais estruturas Mais comprometimento Quanto mais postura De quem quer crescer Da nossa modalidade Eu vejo isso muito no meu clube E vejo isso também Acho que no pato ali Não é à toa Que o ano que eles estão vivendo Ninguém consegue viver Por um ano assim Como a gente também Em 4 competições Chega em 4 finais Eu acho que não é à toa Acho que é muito trabalho É muita coisa que envolve Não só nós Aqui dentro de quadra Como é o conjunto da obra Envolve Todos os demais Neguinho Faz a tua mensagem agora Cara, a gente espera Um grande jogo Isso a gente já sabe O que vai acontecer Então Casa cheia Como foi a Toça Brasil Aqui a torcida acolhe Vai vir Vai prestigiar A gente dentro da quadra Vai tentar proporcionar Um belo espetáculo Dribles, gols Tudo que o futsal brasileiro tem E nos mostra todo dia Em termos de futsal Para o futuro Cara, eu penso Primeiramente em tratar Todo mundo como profissional Acho que é um ponto de partida A gente precisa Tratar as coisas Mais sérias Somos o esporte Mais praticado do mundo Porém Talvez o mais desorganizado Não num todo Em algumas partes Talvez as pequenas partes Que talvez Fazem não acontecer isso A gente sempre A gente sempre quer Que as coisas Sejam o mais profissionais Possível Porque Que nem o O que eu falo Há investidores Há dinheiro gasto Há paixão Há emoção De todos os torcedores De toda uma cidade A gente espera Cada vez que venham Mais projetos Novos Mais investidores É um esporte Sensacional A gente ama fazer isso E tenho certeza Que mais para frente Para o futuro Vai vir mais equipes Para somar junto com a gente Maravilha Show de bola Que quer Neguinho Boa sorte para vocês Arrebentem Rapaziada Esse foi o Resenha Futsal Com Que quer Pivozaço E esse cracaço aqui Neguinho da nova geração Olha só gente Falei sério até agora Mas eu quero que vocês Ponham um pilho no outro Não é possível A gente só falou Coisa boa Coisa bacana Está todo mundo Prestando atenção Todo mundo sério O que vai ganhar? Quem vai ganhar? Pato? Quem vai ganhar? Ah eu acho que é o Pato Para mim é Pato Você nem dizer né É o galo Sim Eu estou ciente que é Pato Já 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 vi alguém chegar na tua casa E fazer a festa Explodir? Nunca mais É desafio Marcelo E dou caneta ainda Ih Tá maluco E no que que é? Tá maluco Vamos fazer o seguinte Tu vai para outra aula Que vai pra minha Lá com carne de boca Vamos fazer gol no Johnny Show de bola gente Olha só Esse foi o resenha de hoje Resenha Futsal Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri